O presidente da república Jair Bolsonaro mais uma vez faz merda e com isso pode atrapalhar a reforma da previdência fica comigo aqui até o final do vídeo para que juntos nós possamos entender um pouquinho sobre esse assunto política é chato mas é necessário, deixa eu me apresentar, eu sou Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário um canal de notícias e informações onde eu deixo a minha opinião hoje vamos falar aqui, o Itamaraty tem minuta pronta nos Estados Unidos é o porta-voz da presidência da república, Otávio Rigo Barros, fez um pronunciamento à imprensa entre outros assuntos afirmou que o ministério das relações exteriores já está pronto tem uma minuta, foi enviada para os Estados Unidos para aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro como embaixador veja bem, o presidente da república Jair Bolsonaro contradiz tudo aquilo que foi falado durante sua campanha eleitoral durante o caminho para a presidência da república o que acontece é que o senado federal tem que aprovar a reforma da previdência logo após o período de férias esse período de recesso que eles têm agora em junho, eles vão retornar em agosto, no início de agosto já com várias pautas em mãos, em que a principal pauta seria a reforma da previdência com alguns probleminhas eles querem trazer mais proximidade, eles querem colocar aí, no caso, estados e municípios para que todos tenhamos o mesmo sistema previdenciário, para que não haja desigualdade na hora da aposentadoria entre outros assuntos, a reforma da previdência vai ser sim aprovada pelo senado teve grande e expressiva votação na câmara dos deputados em primeiro turno aí com, é claro, modificações que ajudaram a população e esperamos que o senado, agora no segundo turno, aprove também a reforma da previdência ao que tudo indica, isso só vai poder acontecer em torno aí de setembro de 2019 ainda mais com esses entraves, um exemplo aqui Jair Bolsonaro indicando o filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos quem aprova essas decisões de embaixadas nas relações exteriores são os senadores da república, dessa forma, isso pode travar mais uma vez aí a reforma da previdência, deixando com que ela fique atrasada mais um tempinho mais uma vez Bolsonaro contra a reforma da previdência que as pessoas podem não acreditar, isso pode ser até um retrocesso para o nosso país uma vez que nenhum presidente fez uma ação desse tipo nem mesmo presidentes, como por exemplo o Dilma, colocou um filho envolvida em política, uma embaixada no exterior acho que é uma indicação que o presidente da república deveria ser voltar atrás, admitir que está errado colocar um pouquinho também daquilo que ele disse em campanha uma nova política, mudança, isso não tem havido nesse momento em que interesses pessoais ficam à frente do país sou totalmente contra isso isso vai retardar mais ainda a reforma da previdência que é um mal necessário o que retarda também outras necessidades do país como as reformas tributárias, reformas fiscais já imaginou um país com menos impostos, tantas promessas agora nós colocamos interesses pessoais no caso aqui o presidente da república coloca o seu interesse pessoal a sua família à frente do país sou totalmente contra isso deixa aí nos comentários se você também é contra ou não mas enfim, muitas mudanças muitas dúvidas do público desse canal que é voltado hoje aqui bastante para o INSS muitas pessoas perguntando sobre a reforma da previdência existe uma grande confusão de reforma da previdência com pente fino do INSS é isso mesmo, é esse assunto também que eu quero trazer rapidamente aqui para vocês que sempre me seguem aqui no canal porque eu vejo nos comentários deixo então a minha indignação aqui a atitude aqui do presidente da república indicando o filho para embaixada no exterior muito embora não haja neopotismo não haja nada não haja nenhum crime não haja nada jurídico que impeça essa indicação ela pode ser feita no âmbito jurídico houveram aí houve um estudo para que essa indicação fosse feita não existe nada de errado no presidente indicar no caso o filho para a embaixada do exterior só que de uma forma ética eu acho totalmente errado o que contradiz também aí as ações de todo o sistema brasileiro uma vez que as pessoas não querem esse tipo de ação nós repudiamos esse tipo de ação mas infelizmente ao que tudo indica aí já existe a indicação mesmo o presidente não aprendeu a voltar atrás não aprendeu que é bonito reconhecer o seu próprio erro não aprendeu que é bonito aprender com as atitudes erradas que nós temos mas tudo bem essa é a minha opinião cada um pensa o que quiser vou falar um pouquinho sobre a reforma da previdência o que aconteceu algumas modificações as pessoas estão confundindo a medida provisória de combate a fraudes no INSS que teve o apelido de pente fino do INSS com a reforma da previdência a reforma da previdência ela só vai passar a valer quando ela for finalmente passar pelo senado aí sim ela vai ser levada ao presidente da república para que ele assine depois quando ela for para o diário oficial for anunciada oficialmente ela vai ter validade a gente acredita com muito otimismo que isso aconteça lá por volta de setembro desse ano então portanto você tem ainda muito tempo para retirar para tirar todas as suas dúvidas a respeito da reforma da previdência eu tenho vários vídeos aqui rodando no canal vou continuar tirando essas dúvidas trazendo as novidades falando sobre os assuntos mas tem um assunto que está me incomodando bastante que é essa confusão aí entre pente fino e reforma da previdência pente fino na realidade é apenas o nome que foi dado a medida provisória um apelido dado a medida provisória que foi aprovado no congresso para acertar as contas dentro do INSS vamos colocar vamos dizer assim para colocar a casa em ordem inicialmente não haverão perícias médicas aí do pente fino o que não significa que o INSS não esteja fazendo as perícias em aposentadorias e auxílio doença não estão sendo feito perícias extraordinárias perícias extras além do expediente mas vão sempre nunca parou de fazer o INSS de executar suas atividades nas perícias de revisão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez o pente fino ele vai ter algo a mais vai ser extra extraordinário são horários especiais né mutirões para se está fazendo aí a grande confusão em relação principalmente ao benefício de prestação continuada aquele que não tem décimo terceiro vou fazer um vídeo falando sobre isso mas já que você ficou comigo aqui está sempre presente no canal não há perícia no BPC Luas tá essa primeira fase aqui da revisão de benefícios é apenas para os benefícios de forma administrativa com indício de irregularidades ou fraudes ou seja cálculos que foram feitos errados pessoas que apresentaram documentos falsos para conseguir o BPC Luas movimentações financeiras que mostram que essa pessoa não tem direito ao benefício de prestação continuada para a pessoa de baixa renda comprou um carro adquiriu um imóvel como que é feito isso? através de uma denúncia ou através de no caso ali do cadastro único cadastro único é uma faca de dois cumes ela além de ser obrigatória se você não fizer você perde o benefício de prestação continuada você também se você fizer e apresentar qualquer mudança financeira você também perde o benefício para que? para que outras pessoas que realmente precisem necessitem do benefício de prestação continuada possam ter direito ter acesso a esse benefício então essa é a grande confusão no primeiro momento não existe ainda no pente fino as revisões o mutirão para cortar benefícios por incapacidade apenas os outros benefícios com indícios de suspeito aí pode ser um no caso um aposentador por idade por tempo de serviço o BPC Lowe ah mas como eu sei que eu vou ser chamado não existe como você saber que vai ser chamado porque esses benefícios já foram investigados como eles foram investigados pela união de diversos bancos de dados do Sistema Único de Saúde do INSS Siretran ah não eles não podem ver sua movimentação bancária mas é claro que se você fizer um financiamento vai haver um desconto em folha né vai haver uma movimentação no seu benefício automaticamente você vai ter um prejuízo outra coisa que eu quero deixar aqui que é muito importante as redes sociais tem prejudicado as pessoas e muito principalmente as pessoas de baixa renda que mostram aqui que elas não são e elas tem perdido os seus benefícios pelo simples fato de ter um Instagram ou mesmo um Facebook que hoje esses meios aí de comunicação essas redes sociais são usadas como prova contra as pessoas para retirada de benefícios do INSS sim tá eu vou ficando por aqui quero deixar um forte abraço a todos que seguem os vídeos deixo aqui a minha indignação a indicação do filho Eduardo Bolsonaro aí para a embaixada nos Estados Unidos que vai atrapalhar e já atrapalhou a reforma da Previdência sem contar os pacotes anticrime que também estão em pauta lá em votação no Senado ou seja diversos outros assuntos muito importantes atrapalhados por interesses pessoais isso a gente não pode admitir vá às redes sociais faça o seu protesto de forma inteligente mas busque se informar sobre aquilo essa indicação do filho Eduardo Bolsonaro ela é permitida sim pela lei não existe nada de errado só que num momento tão importante em que o país tem avançado para se ter uma ideia muito se diz sobre retrocessos não existe nenhum retrocesso no país de forma econômica nós apenas não estamos enganando ninguém eu trago a informação verdadeira o governo ele tem apenas ao invés de enganar o povo com falsos vamos dizer assim com falsas promessas ao invés de dar dinheiro liberar dinheiro para que você tenha aí um financiamento e depois fique endividado a pílula tem sido dosada e a economia vai crescer aos poucos as coisas são mais difíceis não existem fórmulas mágicas como no passado fizeram com que você acreditasse que existiria uma fórmula mágica para o desenvolvimento desse país nós andávamos só para trás endividando não só a população mas o próprio Brasil com recursos jogados fora em outras nações em outros países enquanto nós aqui precisando de educação precisando de saúde e muitas coisas não foram vistas nos governos passados eles tiraram verba de educação ninguém nunca falou nada no governo passado tiveram verba para saúde cortaram medicamentos ninguém falou nada hoje como a oposição não tem força muito pelo contrário eles estão em minoria eles fazem com que você acredite no que não existe então preste muita atenção procure se informar antes de falar a reforma da previdência é um mal necessário uma vez que ela é uma medida impopular é isso mesmo a população não quer só que ela é uma medida necessária e ninguém em décadas nenhum governo teve a coragem que esse governo teve de seguir em frente mas essa é só minha opinião deixa a sua aí agora se você não pensa no futuro infelizmente é lógico você tem suas razões forte abraço a todos muito obrigado essa é só minha opinião deixa a sua aqui nos comentários até o próximo vídeo tchau Obrigado.